Botarei Shidera. Nairos, vamos ver qual que é desse Stimmer. Scheller vs. Stimmer, Stimmer vs. Scheller. Próximo turno já chega na boquinha da garrafa lá e darei o Dali. Stimmerzão, nível 188. O mesmo nível do meu Scheller. Mano, 63 de resistência fixa à terra. 50% de resistência à terra, velho. Caralho, se eu pegar uns caras de terra aqui é vapo, vapo, hein? Se liga, só pra atrapalhar ele. de sacanagem. Como é que ele vai evoluir a torre agora? Tem que andar aqui, se puxar na outra, anda um pra esquerda e evolui a torre. Nossa, eu fudi o esturno desse steamer, mano. Bateu bastante no raio, hein, mano. Caralho, 900 de dano. É, ou dá assistência, né? Isso também facilita. Mas beleza, aí gasta assistência, gasta os PA, se escuda na blindagem. Mandou o sonar no meu Bresk. Esse steamer é um full int, mano. Tem que tomar cuidado. Eu tenho resistência int. 1.274 de vida pra ele, hein. O raio obscuro de novo bateu bastante, mano. 890, pegando 900 de dano isso aqui, tá bom? 20% de resto. Foda que eu apanho muito, né, mano? Fui-me embora, bufei meu sincro, tirei o PA do cara. E vamos ver o que ele faz. Evoluiu a guardiã. O full escudo vai ficar ali no meio das torres. Mano, é muito foda jogar contra esse steamer, porque esses caras só jogam no meio das torres, assim, mano. Aí é... É osso. Talvez você tenha que começar a correr dele agora. Não, não mata isso daí, não. Bom, a guardiã vai curar aqui um pouco. Tomara que seja o suficiente pra não morrer. Morreu. There we go. 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 Beleza, bati nele, corri, sai fora Ele joga agora, vamos ver o que ele faz 1619 de vida pra mim 1512 de vida pro steamer Só que ele tá se curando muito, né? Se curando, se bufando escudo É difícil Faz quanto tempo que nerfaram o range do Miyayai no Eka? Nossa, acho que uns 6 meses no mínimo Mas talvez mais Entre 6 e 9 meses Ele bateu no meu cúmplice Se bufou alcance com luneta Se ficar no alcance do sincron É vapo, o vapo do vai sincron, hein, doidão Tome cuidado Vem se puxar no sincrinho do papai, doidão Tá maluco? Já fica o cor de estreia da build de maluco aqui Build de full dano Tá aqui, ó Vou mostrar aqui Capacete do Zote Capa do Obsidemônio Cinto Fungas Bota Espora Amuleto Heróclite Mandranel Anel Cabiludo Mano, sim Machado do Zote Quadrante de Teada do Peazinho Dofus Marfim Ocre Vulbis Do Coco Turquesa Domanax E o Bulbitoca Dá pra botar o Dofus de Gelo no lugar do Domanax Sagida vs Shadow Essa daqui ele tem 0% de resistência à terra Ele vai tomar muito dano esse maluco Mas ele é Sagida, né? Então é complicado Vamos ver Já botou a Sacrificada e a Super Poderosa E deixou uma árvore Torno 1 O maluco já tem uma árvore Duas Invoque E Alegria na Mente O escudo do Dofus pintado Esse Sarge ainda não é bobo não, hein, mano O cara tem pintado, velho Não é inocente Esse 0% de resistência aí não engana ninguém Ele tá com a entrada até a alma dele Tem retirada de PM Beijo do Sarge Vamos ver o que ele faz Eu buffei o 5 Eu me buffei Prepare o próximo turno E é isso Eu acho que não tem mais nenhum que der É, free vai ter Papai tudo, pinguim Obsidemônio Por ali Bem repata, talvez Repata legal, né, mano É um pirata Sarge tá brincando de colheita feliz, mano Olha a quantidade de invoque desse miserável, mano Dois PM pra mim, né Beleza 1739 de vida pra ele Tomou um raio pra ficar ligeiro, tá Mais de mil de dano Uns 1200 quase Eu tirei ele de perto daquelas invoque Das árvores, né, mano Da inflável, de tudo E ele é de terra Vixe, sai da droga de mim nunca, mano Aqui já acabou Ele é de terra, velho Tem 50% de resistência Ele tem zero E eu também sou de terra Acho E aí já me deu PA O problema é TPM pra ficar pegando Mas eu vou conseguir alguma simetria aqui Tem um Shellor solando sou de coentro Acho que eu matei ele agora, hein Vamos ver Tomara que eu tenha PM pra chegar A super não vai conseguir tirar meus PM Porque ele ficou tudo na frente, né Então eu vou ter PM, tranquilo Eu acho É Aí é só alegraias Mas eu não vou conseguir botar ali Telefrag 1200 de dano Soco, puxa GG na tela, rapaziada É nossa Abatemos o Sajda, velho Olha quanta idade de invocação e de coisa que esse cara já tinha E ele não é inocente não, tá? Tá, os dofos pintados e os capeta, velho É que, mano Zero rest terra contra o doidão e full terra igual louco Sem condição Chunin, Sacrer, 182 Vamos ver Vez dele 11 AP 5 PM Um sonho pro Pichuna Eu tirava esse do Coco e socava mais dano Ah, não vale muito a pena se moviar, mano Do Coco no V1 é Brabo demais, né? Ainda mais se puxar aqui não se cura, né? Só não tô andando turno suficiente Sei lá Um Púrpura não ia ter matado aquele cara Naquela situação Mas talvez Vamos ver Mas real que eu acho que eu vou botar um pintado Beleza Eu fiz o famoso ping pong de Sacra aqui, né, mano? Puxei, bati Levei de volta Bufei um contra uma fuga E vamos ver 1680 de vida pra ele Trocou no meu sincro Lá vem ele Se ele terminar no K Que é interessante Porque daí ele vai me bufar PA Mais interessante ainda Porque ele não me trava Ele não é de terra, infelizmente É de índia Tá me arrebentando Olha lá Esse é o problema Esse é o maior problema De enfrentar esses personagens Que se curam Se curam muito Mas tudo bem Meu turno vai ser interessante Acho que eu não mato ele agora Mas Maltrato Maltrato Beleza 1116 vida pro Sacra Vamos ver o que ele faz Bufei umas fugas aqui Dei aquela sincradinha de 800 de Dali Ele tá no estado de Telegerso Me bateu uma dor do ensinante Não tem visão pra dar Hecatomb Então ele vai batendo como pode Deve mutilar pra ganhar um escudo, né? Coroa de Espinhos? Que porra é essa? Eu não lembro o que isso faz Os do Kukukiaram O que é o Kansi Boroka do meu Sinkro é esse? Beleza 1525 de escudo pro cara Aliás, de vida 422 de escudo Só que agora ele bate nessas paradas se curando Isso que é o maior problema, mano É foda Esses bonecos que se curam Vai se curar batendo nos dois, mano É muito ruim, mano Você jogar o 1v1 contra Esses personagens que tem essas possibilidades E você não conseguir se curar também Se bobear, vale jogar de cheiro de chance Nessa porra Cheiro de retirada Eu estaria ganhando, fácil Jogando de retirada Todos esses jogos Porque você segura os pés dos caras E eles não fazem nada E eles não fazem nada 898 de vida pro Sakriar É o famoso joguinho do Sericutico do Teracuteco Ele vai matar meu Sinkro ali, infelizmente Opa Trocou no Sinkro, doido Ele tá maluco, hein Um rollback e uma fé Dá pra matar ele, hein Se não me matar Acho que dá pra fazer alguma coisa O Sinkro tava acho que aqui, né Vamos ver Ele bateu dois Hecatomb Buffou uma ligação E é isso 1.800 Aí, esse bagulho aqui do lado vai ser bom Ele me deu PA na fuga agora Ele vai trocar com a espada Eu vou ganhar PA Eu chamo essa Sinkrada De A Sinkrada De Trivela GG na tela, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E deixa o comentário Sakerzão não entendeu nada Mesmo se curando muito Tomou aquela revenda Dela no Sinkro Dations Movimentações Milionárias E tá lá Bom jogo A festa da firma é dia 30, mano É amanhã, né Tipo É que agora já passou na meia-noite, mas Na live de quarta Mas vai ter Tchau Ah, tá, eu sou muito burro É nada, porra, que isso Apostas na tela, boa sorte dos apostadores Tá valente, mano Se bobear a saideira Tem que tá ganhando um cra hoje, velho, tá difícil, hein Classezinha desgraçada Mas no mapa dessa Lapa o cara veio sem range, né, velho Verdadeiro gênio Invocou o Shaffer por ali O Shaffer ficou no lado dele E o Baile segue Beleza, mano Vim, fiz meu serviço Destruir ele no raio ali, tá Nossa mãe Bateu e não foi pouco não, tá Soquinho de Shell, fuga-fuga Ele não vai ter visão M de novo, né, mano Mas já vai batendo no seu Shaffer pra se curar O Sai tá mais safado, velho Ele é tinhoso, sabe bem o que faz Mas eu também tô sabendo Cool C'est très cool Já me hortei duas vezes No próximo turno tô lá na boca dele de novo Ele vai se curar no meu Shaffer, eu tenho certeza disso Mas tô com 3.250 de vida E o Crazinho com 1.038 de vida É o Cra do Farm 199 sendo farmado? Será que hoje a gente consegue? É bem difícil enfrentar esses Cra, velho Ainda mais nesses mapas, mano É tudo aberto Tem um, o cara já vai e me arrebenta Toda vez é assim Mas existe um mundo que eu Bato bem nele agora e mato Mato ele no próximo, né Daria pra ter 5 Cra agora, não dá mais Vou matar ele agora, hein, será? Confia ou não confia, chat brasileiro? GG Golefarme, doidão Tá achando o quê? Respeitar El Magola 1.88 vs 1.99 Tá lá, difícil pra caramba Farmar essas porra Mas dei uma surra nesse cra Pra ele aprender a jogar Com alcance Ô Gui, para de falar mentira Me dá o golpe fatal do Zeran Olha aí, Gui, tá vendo? Todo mundo te cobra as coisas, Gui Você tem que parar de ser assim, velho Uh, Calica Esse era o jogo de 190, mano Porra, mano Eu nem vi que era o jogo de 190 Mas é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal E deixa um comentário, velho